A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bode de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória. Atenção! Esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real. Isso é tudo ficção. Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um vídeozão pesado aí para vocês, certo meus parceiros? Já vai deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal, não esquece de ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações. Demorou rapaziada, é o seguinte meus parceiros, mano a meta é roubar aquele helicóptero ali, mas os caras acho que não vai dar gola né mano, para não roubar. Não, não é. Olha lá, já tem um mirando em nós, tem não? Será que não dá? Acho que tem um policial bem lá né, ou não? Tem um policial passando kit lá. Cadê o menor? Cadê o menor de níveis? Sumiu. Oxi, sumiu. É rádio não? Oxi, não estou não, as delas não saiu tacando macho, parça, nem olha para trás, para o lado. Cadê ele? Oxi. Aí é foda. Mas vamos embora, parça, vamos seguir o trampo, felizmente. Vamos embora. Certo meu rapaziada, mais um vídeozão aí ó, estamos nas mixas hoje, certo? Estou com um parceiro aí, tem o menor e tem o outro parceiro, o Juquinha também está com nós hoje. Aí ó, é os caras. Ê louco! Boa para nós hein, vambora. Macha, macha, salve aí da parte dos D. Vambora. Ficou rápido, eu peguei a MT. Foi, deitou essa aqui mano. O esquema era nós entocar ela, vamos entocar ela ali, vamos todo mundo de carro, entendeu? Para não ficar se perdendo, para não dar um desacerto assim. Vamos ver, vamos ver se dá para entocar. Eu sou no lugarzinho bom aqui. Está vendo? O motoclube é morado, todo mundo já sabe. É né, que é bem errado. Mas tem um lugar bom ali, você vai ver. Lugarzinho aqui. Ô, fala no outro lugar antigo lá. No que, vambora? Onde é a quadrante de tênis? Na quadrante de tênis? Aqui ó, aqui é bom, parceiro. Atrás do cassino ninguém entra. Onde tem as palhas? Onde tem as palhas? Mano, é lá. Não, na onde tem o... É, tem picô a moita ali, vambora, aqui atrás. Aqui ninguém acha não, parceiro. Só se o humano seguir nós, entendeu? Não tem acesso de nenhum... É, entendeu? Ou se tiver, até deu. Porque não tem nenhum lugar que tem acesso aqui embaixo, aqui. Ó, aqui ó, está vendo? Está bem aqui, ó. Você deixa aqui, ó. Nessa viradinha, não tem como achar aqui, não. Nós já entocou aqui. Já era. Ó o menor lá em cima lá, o da montanha. Acho que ele nem viu nós aqui. Pera aí, deixa ela de quebradinha assim, ó. Nossa, o cara está bravo com nós. Pode pular. Marcha. Vambora, hein, vambora. Primeiro já está... O carro está bugado, o carro está bugado. Deixa eu ir no toque, hein. Ah, aí sim. Rapaziada, passa no canal dos caras que gravam com nós do menor aí, que está com nós hoje. Hoje é o único que grava ele aqui, mas também tem o canal da rapaziada que está na descrição, certo? De todo mundo. Então encosta lá, certo? Está na descrição, canal de geral. Opa, opa. E aí, menor, então você que é o Juquinha? Nossa. Oi? Não, é o Juquinha aí? Como é que é, seu vulgo? Eu? É. Juquinha. Juquinha, parça. Aham. Eu, o motobailinho. É o Juquinha mesmo, o vulgo dele? Não, seu vulgo é Chorão. Chorão o quê, rapaz? E aí, menor? Você é Chorão. Ele fala que é Chorão, tu Juquinha. Ixi, aí, ó. Ó, ó, ó. Ixi, malha. Já vamos fingir que ainda está suave, que os caras vão abordar, hein, mano? VTzona do bop atrás, filho. Só esperando, deixa. É pior que eu estou sem oito, mano. Estou esperando para dar o bote. Por quê? Nossa, a Tracer ali, ó. Mas tem muito cara ali, parceiro. Tem muito cara. Apura? Apura para não mandar, né, filho? Ah, dá para mandar, mas... É, vai ter que ser a Tracer mesmo, parceiro. Então, vamos embora. Vai ter que ser a Tracer mesmo, porque na Consi tem nada, parceiro. É, mas alguém tem que me pegar no carry. Não, está suave, não é, parceiro? Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Ele me deu... Vai, 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 vai. Soltou, soltou. Calma, mano. O menor fazendo a maior cena, mano. É louco? Tem que dar o parceiro do cachorreiro. Olha o parceiro cachorreiro ali, rapazelado. É um dos pontos, né, mano. Já foi, já foi? Não, o dono está aqui, ó. O dono está aqui, ó. Ele falou que se pega... Manda na cara dura, tio. Não pode se intimidar com ninguém, não, rapaziada. Entendeu? E o foda é que tem um cara com música, rapaziada. Eu vou ter que cortar, mano. Mas está bem baixinho. Não sei se vai pegar aí, mano. Mas está suave. Se eu tirar o áudio é porque o mano está com música. Certo, minha rapaziada? Chegou o mano atropelando tudo aqui. Só mais 10, rapaziada. Ó, ó. Aprende com os menores. 2,09 na mata, certo? Marcha, 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 Juquinha. Vambora, Juquinha. Vambora, fio. Olha os caras buscando, Ju. Tá na nossa. 3, fio. Mais respeito, rapaziada. Aí a marra conversa bem, né? Toma. Rapaziada, quem curte o vídeo de trecho já fortalece o seu like e o seu comentário para nós estar trazendo mais videozão como esse, certo? E vocês estão ligados que aqui é mata forrada em todo vídeo, fio. Sem exceção. Certo, minha rapaziada? Sem exceções. Todo vídeozão tem uma mata como forradona para vocês verem os trechos, fio. Ó. Ó, e tem um mano de moto seguindo. Tem que ficar ligeiro com ele também. De quebradinha nós já ganha a maldade dos caras, rapaziada. Os caras veem que a gente está roubando. Então já quer seguir para ver onde que é a mata, entendeu? Olha lá, tá vendo? Olha lá. Ou é o Juquinha que está ali? Que roubou a moto. Oxi, roubou o Juquinha? Roubou essa... Quem que é aí, parça? Eu, Juquinha. Roubou a moto ali? Não, viado. Eu buguei. Eu não estou conseguindo entrar no carro. Eu puxei aqui. Vixe, está suave, está suave. Achei que ele tinha roubado, rapaziada. O Juquinha é ladrão dos malos também, isso daí. O parceirinho que colocou nós. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Os caras tinham que vir aqui já na bala, rapaziada. Entendeu? Ei, Juquinha. Tranca a sua e pega o toque da Tracer aí. Tranca a sua. Aí, ó. Bora em marcha, rapaziada. Mercedona, fio. Se não levar, já vai forrar a mata já. Logo de primeira. Primeira instância já vai estar forrada a parada. Ah, errei, mano. Errei, rapaziada. Estava olhando para o lado aqui, mano. Mano, está acontecendo algum salsero com os caras ali, que eu não sei o que que está. Uma bateção danada ali. Ó, só mais 10, irmão. Só mais 10 é nosso, ó. Errei, mano. Ah, não, parceiro. Os caras vão zoar para caralho, mano. De novo, mano. Caralho, está nervoso, mano. Não, parceiro, não é assim. Calma. O que é isso? Mata ele. Pode matar. Pode matar. Dá um tiro na cara dele. Dá um tiro nele aí. Estou sem arma. Sem arma. Não, o menor está armado aí. Pode matar, menor. Pode matar. Aí, o cara aí, ó. Ah, mano. Nossa. Eu ramelei agora. Foi culpa minha, rapaziada. Ramelei para caralho agora. Foi um... Errei duas michas seguidas, mano. Aí não dá, não. Não deu para nós, não, agora. Aí foi moleque. Ramelei, parceiro. Nossa. Cadê o outro parceiro? Oxe. O Nivus está sucateado, parça. Meu Deus. Espera aí. Deixa isso aí. Vai, vai. Vai lá para consular. Vamos roubar. Já que o Nivus está sucateado, vai nós três aqui. Aí, 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 aí. Tem que passar um kit. Pode subir, pode subir que eu estou passando. Pode subir. Tem que passar um kit, rapaziada. Ramelei ali era para nós ter levado a mercedona. Sem gasolina. Não acredito que eu fiz isso, mano. É, a três está fodida. Toda lascada, sem gasolina, sem reparo, né, ô Juquinha? Lascada. Pedro, parece que tua voz está cortando muito, mano. Está cortando, é por causa que o botão está falhando aqui. Vai lá, vai lá. Acelera, acelera, menor. Conce, conce. Vai dar bom, vai dar bom. Acelera, minha voz está falhando o jogo, porque meu botão do mouse não está afundado, mas ele está falhando. Acho que precisa apertar, mano. É o que, menor? Tem um Corolla Cross com o S. Não, não vai roubar, rapaziada. Está roubando. Então, sim, eu sei. Para a gente roubar. Vai três na moto e vai voltar um em cada. Agora eu não posso errar, rapaziada. O bagulho é responsa, mano. Se eu errar aqui, mano... Olha o dono vindo aí, ó. Pega ele, não pega o dono. De novo, mano. Só desacerto, rapaziada. Só o dono aparecendo, mano. Toda hora alguém aparece, parceiro. A velarinha ali é diferente. Calma aí. Vai conversar aquela velarinha aqui, rapaziada. Deixa o dono dela moscar ali que ele vai ver a velar. Olha os D, hein. Olha os D, hein. Olha os cara. Perdeu, amigão. Já era. Está na nossa o Chevetteiras, viu, amigão? Ramelou, deixou aberto. Está na nossa. Vambora, rapaziada. Deixou o carro aberto, fio. Vocês sabem, rapaziada. Mesmo que é o Chevette, não vai só jogar no rio ali mesmo, rapaziada. Não vou nem levar para a mata. O mano deixou aberto. E o menor esqueceu o Juquinha lá na parada. Vamos jogar esse carro ali no rio só para levar um mesmo, rapaziada. Só para ele aprender a não parar o carro aberto, mano. Vou jogar aqui mesmo no esgoto aqui. Ó, já era. Entendeu, meu rapaziada? Olha lá. Eita, deixa aí mesmo, mano. Só para colocar na chapa. Puxei o Vietão. Vambora. Vai lá, vai lá para a Conce de novo lá. Poxa, está muito difícil, parça. Não tem nada para roubar, parece? É, está foda. Está acabando a gasolina dela também. Está acabando a gasolina, louco. Nossa. Já vai ter que parar na Vila do Chaves, já. Acho que já, hein. Nossa. Vai ter que parar na Vila do Chaves. É. Aí já era. Chegamos pelo menos. Está suado. Olha o Juquinha aí, olha o Juquinha. Espera aí, espera aí que eu vou roubar um. Quebrada, rapaziada. E esse Nivus aqui, qual que é o Nivus que tem, cara? Nossa, o cara vai me matar. O cara vai me matar. Matou, rapaziada. O cara me matou, parça. Desgramado, parça. Me matou na lanternada, mano. Seguinte, rapaziada. Vamos viver de novo, certo? Vamos esperar os caras levarem ao hospital e nós já voltamos, certo? Hoje, mano, parece que é o pior dia dos Dracapos. Rapaziada, hoje não está dando nada certo para nós, mano. Nenhum carro, nada, mano. Mas vamos de marcha. Daqui a pouco eu já estou de volta. Vambora, rapaziada. Já estamos de volta, certo? Mano, eu voltei aqui no hospital, rapaziada. Veio um comédia lá, mano. Matou nós na lanternada, rapaziada. Vocês nem estão ligados. Mas é o seguinte. Já estamos de volta todos de apelo. O menor está vindo aí, eu acho, né? O menor estava vindo aqui atrás. Ah, ele aqui, ó. O menor está vindo. Então, mano, já vamos passar uma mexinha, rapaziada. Vou ver aquela... Essa gel... Acho que é gel e esse aqui, mano. Já vamos dar uma olhada para ver se tem alguém dentro. Se não tiver, é marcha, fi. Aqui, aqui, essa gelia aqui, ó. Ô, parceiro. Opa. Desculpa aí, parceiro. Nada não. Está bem errado, rapaziada. Vocês viram ali a voz do humano, tio. Oxe, aqui a BM aberta. Ah, o cara está matando, parça. Matou o menor. Nossa, o cara matou o menor, rapaziada. Olha lá. Putz, mano. Vou denunciar ele para a polícia. Ô, polícia. Ô, polícia. Fala. Ô, o meu parceiro chegou perto daquela gelia ali e morreu, mano. Eu acho que o cara lá matou ele lá. Está vendo aquela gelia branca parada lá? Olha lá. Está vendo, rapaziada? Já vou logo falar com a polícia para nós... Ô, parceiro. Você matou o meu colega aqui, mano? O quê? Você matou ele, parça? Negativo, mas eu queria. Por que você ia matar ele? Eu vi que você tentou roubar meu carro. Não, pô. Oi, aqui, ó. Vamos aí. Vamos aqui. Vamos, vamos. Eu estou sem farda. Tá. Outro cara é logo polícia, rapaziada. Olha as ideias. Eu fui denunciar o cara, parceiro. É logo polícia, mano. Ah, vou largar esse carro aqui mesmo, rapaziada. Porque é o seguinte. Eu estou com as michas, mano. Então, nós rouba qualquer um que parar ali. Não tem problema, não. Olha lá. O cara já vai roubar, provavelmente. Deixa eu deixar o menor aqui dentro de novo. Aí, berrou, hein, meus parceiros. Hoje eu estou falando, rapaziada. Hoje está tudo... Mano. É, foi hoje mesmo. Porque hoje eu gravei um vídeo também de manhã, rapaziada. O que teve um sacrifício para gravar é brincadeira, mano. Aí, doutor. Dá uma atenção nele aí, rapidão. Para nós. Vamos indo lá fora roubando, rapaziada. Eu vou esperar ele lá, mano. Entendeu? Já vamos passando a micha em alguma paradinha. Agora nós já irmos desenvolvendo para não embaçar muito aqui no hospital, né, mano. Está vendo aqui? Tem várias paradas. Se eu soubesse... Eu acho que aquele cara chegou nesse áudio aqui, mano. Mas vamos passar na Mercedes que está mais certeira, né, rapaziada. Melhor a Mercedes do que... A áudio está quebrada ali. Vamos embora, mano. É torcer para não aparecer polícia. Se eu falar para vocês que eu acho que tem uma viatura aqui, mano. Aí vai fazer completo mesmo. Pior dia dos drakes, rapaziada. Mano, só faltava essa. Vai passar a micha mesmo no meu carro, rapaziada. É seu carro? Ó, vamos ver, rapaziada. Vai passar a micha, amigo. Se fudeu, bandido. Valeu, valeu. Valeu por eu perder uma micha aí, seus bosta. Micha tem 40 aqui para gastar, amigão. Deixa ele lá achar que ele... Que não perdeu muito, rapaziada. Gastando uma micha... Micha é o que não falta ali para nós, cara. Vou ter que... Mano, aqui está... Não vou... Ô, não está osso para roubar alguma coisa aqui, mano? Deixa eu ver aqui. Morreu de novo? Ah, mano. Não é não, mano. Está foda, rapaziada. Eu estou falando para vocês que é o pior dia, mano. Vocês não estão acreditando em mim, mano. O cara não toma água, não come um lanche. Aí fica difícil, mano. Caramba, parça. Vou levar ele aqui de novo, rapaziada. Mano, é a última vez, parça. Ô, doutor. Ajuda ele aqui de novo aqui, mano. Por favor, mano. Toda hora. Quarta vez já, mano. Para, piloto. Aí, parcero. Aí, ó. Quarta vez já, doutor. Que salva ele em menos de 30 segundos. Espera aí, parcero. Vamos trampar, rapaziada. Não tem como ficar moscando ali, não, mano. Eu, mano. Não vou levar de novo, não, rapaziada. Aqui, aqui, aqui. O cara aqui moscando na mini-look. Perdeu, fio. Perdeu 1.200. Está na nossa, fio. Mais respeito. Não adianta eu puxar a arma. Porque aqui não dá para atirar, amigão. Não adianta puxar a arma, parceiro. Deitou, rapaziada. Deitou sem... Ô, polícia. Ô, polícia. O cara de jaqueta cinza ali. Está armado ali, ó. Ah, não. Você não é polícia, não. Ô, polícia. Nossa, agora matou eu. Rapaziada. Estou falando para vocês que eu... Eu estou falando para vocês que é o pior dia, rapaziada. Está acontecendo hoje o pior dia dos Drak, rapaziada. Mano, é o seguinte, rapaziada. Vamos encerrar por aqui hoje. Vamos encerrar os trabalhos, certo, rapaziada? Infelizmente, hoje o mar não está para peixe, rapaziada. E é aquele ditado. Um dia da caça e outro do caçador, né, rapaziada? Vamos de marcha. Passaram com as caras, os caras vão estar na descrição. E pedacidade também, o nome e tudo, certo? E é nóis, rapaziada. Até o próximo videozão. Falou e fui. Nossa, pra poder chegar incomoda, pesado nas cordas, gelado de ice. Se é extreme, nós nada na nota, tô ganhando em dólar e gastando em nave. Tô no corre, mas não tô atuando, tô pela coroa, meus filhos é minha base. Uma goma de frente, a lagoa, pra ficar de boa no meu fim de tarde.